Na pauta de multidões, sobraram emoções, confusões, a discussão do goleiro do Santa com o Esquerdinha esquentou entre os jogadores do Santa. E claro, teve polêmica. Nesse momento a gente percebe que o Alex Alves está um pouquinho adiantado, né? Está com o corpo inclinado. Olha o bandeirinha lá no alto, ó. Ele demora um pouquinho. Aí o Marcelino Castro corre. Ele está correndo na direção do meio. Aí para no meio do caminho, observa. Aí ele levanta a bandeira. Ele demora um tempo para sinalizar um impedimento. No mínimo estranho, né? Privilegiados os torcedores que moram com vista para a Ilha do Retiro, a Vitória e a mãe, rubro-negras, abriram as portas para dois tricolores. Esse é o meu padrasto, o Marcelo. Essa é a minha mãe, Paula. Amanhã foi inventar de casar com um tricolor, que tem um filho tricolor, Yuri. E aqui é a parte da família que acertou, do esporte. Acertou em quê? Para o clássico das multidões, de número 543, Everton Felipe até pediu para usar a camisa 10. Deixou para trás a 97, que sempre usou no esporte. Para mim, torcedor do esporte, daquele meio do interior, usar a camisa 10 do clube no meu coração, para mim é algo muito grande. Do jogo está faltando aquele capricho, está faltando o último passe, a finalização. Faltou capricho, principalmente para o chileno Javier Parraguês. Ajeitou para a finalização, pegou o Clever. Everton Felipe bem que tentou fazer sua parte. Everton Felipe arrisca. Já pelo lado do Santa Cruz, Walter era o mais visado. Walter arriscou! É a primeira tentativa do Valtão. É, sabia que ia ser um jogo difícil, a marcação muito em cima de mim. Não pode ficar o tempo todo com a bunda lá para trás. A gente vai ter uma conversa aí agora. Pode ter certeza que no segundo tempo a gente vai tentar marcar em cima para sair aqui com a vitória. Os principais candidatos a protagonistas passaram em branco e o primeiro tempo não passou de uma promessa. O clássico só foi o clássico no segundo tempo. E graças a atletas que antes eram cotados apenas como quadrijuvantes. Everton Felipe só não marcou porque o Clever... Clever! Mas aí apareceu outra cria da base rubro-negra e com a perna que nem é a boa, hein? Luciano Juba! Com o pé direito jogou a bola no canto e o do gol! Soltou a direitinha aí que eu falei cansada, né? Mas graças a Deus saiu o gol, né? Uma sensação inexplicável, né? Marcar um gol com a caminha do esporte contra o Santa Cruz, um clássico aí do da cidade que todo mundo sabe que é muito grande. Grande também foi a festa rubro-negra no apartamento da família Albuquerque. Mas como é o Tarcísio, no alto de seu 1,70m de altura, igualar a festa Iupacá? Gol do Santa! De cabeça! O baixinho Tarcísio! Quarto gol do Meia, que agora é um dos artilheiros do campeonato pernambucano e aos 29 anos de idade nunca tinha feito tanto gol numa só temporada. Fui feliz hoje com mais um gol. Realmente, não tinha começado bem assim com gols, mas eu agradeço a Deus, isso é fruto de muito trabalho e espero continuar assim. Vai ser quanto agora o placar? 2x1 de fome. 2x1 de fome, eu também tô achando, 2x1 de fome. Vai ser quanto o placar, Marcelo? 2x1 Santa Cruz. E não é que o Santa Cruz chegou mesmo ao segundo gol? Alex Alves! De cabeça também! O assistente tem a bandeirinha levantada, tá marcando o impedimento. Acertou o assistente no momento em que houve o Brança, né, da falta. A posição do jogador do Santa Cruz era adiantada. Não foi gol do Alex Alves, nem do Walter, que saiu. O Rafael Furtado, que entrou no lugar, é quem fez jus à expectativa coral. Gol! Aos 43 minutos do segundo tempo, Rafael Furtado! Diz que era 2x1. Se o Rodrigão e o Paulinho não tivessem entrado, até poderia ser. Mas já nos acréscimos, o menino de 19 anos cruzou na medida do camisa 90 marcar seu primeiro gol pelo esporte. Rodrigão de cabeça! Clássico, a gente sabe que é um jogo diferente, né, decidido em detalhes. A gente sabia que o jogo ia ser bem difícil, a gente tava jogando com o líder, né. Ainda tem gente dizendo que o Walter comemorou o gol do Rodrigão só por causa desse gesto com a mão. Você acha que foi injusto? Eu penso que sim, eu penso que sim, porque no segundo tempo eu acho que o Santa Cruz dominou o jogo. E no primeiro tempo eu acho que foi um tempo pra cada. De campo, ninguém saiu muito feliz. Mas fora das quatro linhas, tudo acabou bem na família. O importante é tudo ser junto. É jogo da paz e fica agora pra gente tirar o resultado na segunda, né. Certo. Até que os esportes, eles são adversários, não são inimigos. São protagonistas de um clássico de 106 anos, que é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro.